Música Unicentro, voltada para a comunidade. Produção de álcool gel a partir de bebidas alcoólicas beneficia entidades da região. Comunicação, educação e autoestima. Projeto de extensão leva a produção audiovisual ao bairro Morro Alto. Basquete para crianças. Projeto quer difundir o esporte. Unicentro, de portas abertas para o mundo. Universidade investe em internacionalização e amplia parcerias com instituições do exterior. América Latina é área estratégica para Unicentro. Essas e outras notícias você confere agora, no Boletim Centro-Oeste, que está começando. Música Até pouco tempo, o ensino superior era alicerçado no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas nos últimos anos, outros dois elementos foram acrescentados a esta lista. Eles são a inovação tecnológica e a internacionalização. Por isso, uma das atuais prioridades da Unicentro é a efetivação de parcerias com universidades de outros países. Nesse sentido, a proximidade geográfica com as instituições da América Latina tem facilitado o desenvolvimento de trabalhos conjuntos. Sobre as parcerias com as universidades da região, nós vamos conversar aqui no estúdio com o coordenador institucional da Redes e Costura Universidades, professor Márcio Fernandes. Professor, como acontece essa ligação das universidades com outras? Nós temos dois fatores bastante positivos aqui na América do Sul, mais especificamente na América do Sul, que é a proximidade geográfica e uma certa familiaridade com a língua. Eu consigo me expressar em português quando visito a Argentina, quando vou lecionar no Paraguai, no Chile, na Bolívia, e o contrário também. Quando nós recebemos alunos e professores, mesmo no espanhol, claro que com um pouco mais de calma, eles também conseguem se fazer entender. Então isso facilita muito e a universidade tem tirado proveito no bom sentido desses dois fatores. E o que é a Redes e Costura? É um organismo fundado em 2005 que reúne aproximadamente 40 universidades aqui do Sul do Brasil, do Centro-Oeste, são todas universidades públicas. Nós temos ainda universidades do Paraguai, da Argentina, do Chile e da Bolívia, que buscam fomentar todo tipo de intercâmbio, todo tipo de cooperação científica, seja na produção de material conjunto, agora estamos avançando para outro eixo, que são ações de extensão, ou seja, projetos que equipes brasileiras possam desenvolver junto a comunidades na Argentina, no Chile, produção de eventos, artigos, enfim, toda a forma de cooperação que facilite a capacitação tanto dos alunos quanto dos professores e uma segunda etapa a partir de 2016 também de funcionários dessas universidades. E qual a importância dessa parceria para a universidade? Veja, Daiane, é uma experiência de vida única na vida das pessoas. Dias atrás, nós conseguimos enviar oito alunos da área de comunicação, casualmente, para uma estadia de curta duração na UNAM, na cidade de Poçadas, Universidade Nacional de Misiones. E nós fizemos um edital, geralmente as seleções se dão desse modo, qualquer aluno e qualquer professor pode concorrer, algumas ações só que são específicas para algumas áreas. E aí eu ouvi de uma dessas alunas formando aqui, essa estadia dela seria a primeira experiência internacional dela e que seria como uma espécie assim de, é um clichê, é um bordão, mas eu acho que vale a pena, uma espécie de chave de ouro para o encerramento do curso dela. Então, é o ápice daquela carreira universitária do aluno. Muitas vezes acontece isso. Mesmo para professores, às vezes é a primeira oportunidade que ele tem de lecionar fora, como convidado, no caso da Zico Sur, são estadias de 15 dias. Professor, em que aspectos de internacionalização da Unicentro no universo latino estão focados? Na cooperação ampla. Na cooperação ampla, sim. A universidade tem feito um esforço já na última década de, como você disse, internacionalizar. Então, hoje nós temos acordos de cooperação com universidades da América do Norte, uma presença muito forte em Portugal, Espanha e França. Temos nos aproximado de alguns países europeus. A reitoria tem feito um bom trabalho junto à Ásia, para que nós possamos nos aproximar da Coreia do Sul, por exemplo, que é uma referência educacional no mundo inteiro. Mas, especificamente na América Latina, nós temos tentado estimular esses intercâmbios de curta duração. Recentemente, nós recebemos uma acadêmica argentina por um mês. Na vida dela, isso faz muita diferença. E na vida dos nossos alunos também, que recebem, pela primeira vez, na maioria dos casos, alguém de fora. Nós estamos agora buscando novos recursos externos para que possamos fazer mobilidades de três meses e de seis meses, sobretudo para os alunos. Isso, quando ele estiver formado, vai fazer uma diferença muito grande no currículo dele, e as oportunidades tendem a se abrir mais facilmente, na medida em que ele tem lá como ostentar uma marca internacional na carreira dele. E quais são as possibilidades para os alunos e para os professores? Acho que, antes das possibilidades, a primeira dica, a primeira informação é que acompanhe os sites da universidade. Ali é o principal canal de difusão dessas possibilidades. Nós temos, como eu disse, editais que são abertos para qualquer aluno. Recentemente, nós fizemos uma seleção de um aluno da biologia, que ficará agora em abril do ano que vem, na Universidade Nacional de Rurui, por um mês estudando. Tanto assistindo matérias, classes em sala de aula, quanto pesquisa de campo. Aquele edital, por exemplo, era para qualquer aluno da graduação da universidade. Nós tivemos acadêmicos de... Sim, a memória não me trai de 11 cursos concorrendo. A universidade lá de destino fez a seleção e optou por ele. Algumas demandas são mais específicas. Essa da Unam, que eu mencionei, ela era focada, por conta da origem dos recursos, a origem do patrocínio que vinha da Fundação Aracara, era focada em comunicação. Mas esse é o primeiro caminho. Claro que quando o aluno, por exemplo, ele tem facilidade, mesmo certificação em outros idiomas, isso ajuda bastante. Sobretudo quando ele tem a intenção de sair do universo aqui da América do Sul. O governo do Canadá, por exemplo, volta e meia abre oportunidade de estudo para um semestre lá, em todas as áreas. Nesse caso, o aluno tem que ter certificação em inglês ou francês. Não tem como escapar. No caso da América do Sul, geralmente se abre mão desse quesito de dominar o espanhol, por conta daquilo que eu comentei há pouco. Essa facilidade, essa certa similaridade entre os dois idiomas. Que ações realizadas ultimamente o senhor pode destacar? Nós tivemos alguns editais abertos esse ano. Nós temos esse aluno de biologia, que vai agora em abril. Nós temos um professor da educação, que também irá em abril, casualmente para a mesma universidade. Estamos avançando com a Universidade Nacional de Chile Cito, que fica, embora seja na Argentina, por conta do nome pode parecer estranho, fica na fronteira com o Chile. Nós temos uma conversa muito boa em andamento na área de agronomia, em relação à produção de vinhos, por conta da região aqui que está tentando se desenvolver. E lá é muito forte essa cultura e também no segmento de plantas medicinais. Então, nós temos assim, a universidade tem atuado em diversos campos. Mencionei comunicação, mencionei educação, biologia, agronomia. Recentemente nós recebemos duas delegações aqui da Argentina. E agora, um dos próximos passos é nos aproximarmos do Chile e da Bolívia, que também fazem parte da Zicosul, estão um pouquinho mais distantes da gente geograficamente. Mas teremos um evento em maio do ano que vem, em Antofagasta, no Chile, que nos permitirá abrir um novo campo de ação para qualquer aluno da Unicentro, para qualquer professor e, talvez, até mesmo para funcionários da instituição. Muito obrigada. A qualidade da educação oferecida na modalidade à distância pelo Unicentro é reconhecida nacionalmente e também fora das nossas fronteiras. Tanto é, Marina, que universidades do Paraguai e da Argentina já estiveram aqui para compartilhar a expertise do NIAD, que é o Núcleo de Educação à Distância. Agora, a Unicentro, juntamente com as outras universidades do Estado, foi chamada a fazer parte da elaboração da Universidade Virtual do Paraná. Vamos falar com a repórter Amanda Zygman. Amanda, quem está participando desse processo? E aí, em chciaço assim, eu acho que o nosso banco pode fazer parte do Núcleo de Educação. Vamos lá! Estamos fazendo parte do Núcleo de Educação. Vamos lá! Mas o que eu acho que a gente olha para o local, é isso, vamos lá! Vamos lá! Estamos fazendo parte do Rio! Vamos lá! Vamos lá! E aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! e depois que a gente fez uma outra área, e como eu já estou aqui, e a gente tem que ser muito francesa, que vai ser muito francesa e criação da coluna, e a gente tem que ser sem as fases dentro do seu trabalho, Você deve colocar um pouco aqui entre nós, o que é o que eu vou mostrar, as fases e a gente tem que ter uma escenação para a gente estará feita bem melhor, o que é o que eu tenho? Eu acho que uma coisa que estou a fazer com o trabalho, que é uma coisa que você poderia fazer com o impacto que eu tenho de ser certo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Há uma década, a Unicentro foi desafiada pela Receita Federal a dar uma destinação às bebidas alcoólicas clandestinas apreendidas pela instituição. E a Universidade deu conta do recado. Ela desenvolveu um projeto para transformar essas bebidas em álcool, principalmente na forma de gel. E com isso está beneficiando toda a comunidade. Na Escola Municipal Carolina Franco, de Guarapuava, é assim. O álcool gel fica à disposição das crianças. Sempre que elas querem, podem higienizar as mãos. E o uso também é incentivado pelas professoras. A importância é muito grande, porque realmente nós sabemos que existem muitas bactérias. Nós sabemos também que na época de inverno é super importante que as crianças estejam se esterilizando. As crianças têm acesso ao álcool gel porque a escola recebe o produto da Unicentro. Já a Universidade pode doar porque produz e fabrica porque recebe da Receita Federal bebidas alcoólicas clandestinas. Parcerias em série que beneficiam a muitas pessoas e instituições. Hoje a gente atende 12 delegacias da Receita Federal do Brasil recebendo as apreensões de bebidas dessas delegacias. E o álcool produzido a partir deste material de apreensão atende aproximadamente 40 entidades públicas da nossa região. O projeto do álcool em gel surgiu a partir de uma demanda da Receita Federal que precisava dar um destino ecológico para as bebidas apreendidas. Desde 2007, a Unicentro vem produzido álcool em gel, álcool para limpeza e álcool para combustível. Depois de apreendidas, as bebidas ilegais são enviadas para o campo CDTag. Em seguida, são separadas de acordo com a graduação alcoólica e despejadas nos tanques de abastecimento. Por fim, são bombeadas para as colunas de destilação onde é produzido o álcool. Se nós pegarmos whisky, a cada mil litros de whisky, ele sai 380 litros de álcool. Álcool que pode ser usado para combustível e álcool para fazer o álcool gel, que daria mais ou menos uns 500 quilos de álcool gel. Se a bebida for vinho, por exemplo, a cada mil litros de vinho, nós conseguimos retirar somente 80 litros de álcool. Em média, saem da pequena usina 15 mil litros por ano, produto que, depois de distribuído, favorece a comunidade. Nós ficamos muito agradecidos com a Unicentro, com o pessoal do CDTag, que faz esse projeto, que realiza esse projeto, porque, realmente, se fosse para nós comprarmos, ficaria inviável. E isso é algo que é cedido ao nosso município. O Morro Alto, pela ótica de quem é do Morro Alto. Projeto de extensão estimula a produção de audiovisuais no bairro. Daqui a pouquinho, no Boletim Centro-Oeste. Uma academia de basquete acaba de ser instalada na Unicentro. As atividades são voltadas para crianças e adolescentes. Segundas e quartas-feiras, agora, são dias de basquete para essa garotada. Eles têm entre 10 e 12 anos e são a turma piloto da Academia de Basquete, um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de Educação Física. A ideia é que a prática seja testada para que, no ano que vem, mais turmas sejam oferecidas e contemplem outras faixas etárias. É muito importante ser efter a gente. Não se encomsteça. Então, os antecipadores de fora para a sociedade, como se encontra em 14 anos e 18 anos e 18 anos e 18 anos. E, por exemplo, a gente não tem que fazer uma base de trabalho. E, por exemplo, a gente não tem que fazer uma base de trabalho. Daqui a pouco, 80 anos na U.S., eu tenho que aprender a escolha sobre o primeiro ano. E este é o que você faz com o trônsito, a lei da lei, da lei da lei, da lei da lei, da lei da lei, que é a lei, que é o specialize que faz com o que é uma lei, que é o tipo de fulgas mais é o sexo, mais é o tema, que é o tipo de fulgas mais, é o tipo de fulgas mais. em campo, aporte e paixam no meio. Lá nós tem aqueles amigos, o que é também? E eu tenho uma parte de помощью de um núcleo real, mas tem os renovações, há uma atuação até a mídia que não há mais de embalagem. O que é realmente? O que é que é a gente? Olha, obrigada a gente, vocês, já que as impressões que a gente se contriam, é uma paixinha de chuvas, para o seu poder fazer. A sua integração é especial para as existências e o que quer ver, o acurador que ela vai achar na sua escola, mas a sua sociedade é importante ter práticas, porque elas tem práticas, porque elas têm práticas, como as doutoras, como a gente tem prática, como a gente tem prática, que é a questão, como as pessoas, que são os pais, que têm prática na forma mais longues. E então, os pais dos paiss, que ficam práticas, como o ensino da vida, hoje tem que ser um problema. Então, o senso do distante é o próprio país e a gente tem que olhar para o país, Na irgendwann... Saudações... ...com os amigos... ... 사고... E... ...não... ...não deihis... ... interjectos... ...é as Drawers? ...e o computador SEC. É o uxo... ...waixem o que é possível... ...esse mas também... ...nas portas... né? Aparece os... ...porque no subnukaio, ... nós estamos, ...os dos últimos dois... ...ent께i o movem... ...vó modo... ...mas vezes... Marina, você como eu não é aqui de Guarapuava, veio fazer faculdade. Nesses últimos 10 meses que esteve aqui, teve a oportunidade de conhecer a cidade? Muito pouco, eu ando principalmente aqui no Santa Cruz, onde fica o campus e também pelo centro. Eu também, mas na última semana estive acompanhando a repórter Luana Blay, no bairro Morro Alto. Lá encontrei pessoas e uma realidade bastante distinta do que está na mídia. E é justamente em mudar a imagem que o bairro tem, um dos objetivos do projeto de extensão Morro Alto Vai ao Cinema. Tranquilo com uma boa vizinhança e acolhedor. É assim que Marcela define o Morro Alto, o bairro onde mora. A visão de Marcela sobre o Morro Alto não é a mesma de quem não mora no bairro. A cidade olha para a comunidade a partir das imagens projetadas pela mídia local. Para tentar quebrar esses estereótipos, a universidade foi até o bairro. Professores e alunos do Departamento de Comunicação Social estão desenvolvendo no bairro um projeto de extensão. Reforçar os sentimentos de pertencimento ao Morro Alto para, em seguida, mostrar à comunidade guarapovana que o bairro é muito mais do que o retrato pela mídia. E isso a partir também de instrumentos comunicacionais. Vamos nessa? Vamos nessa. Todo mundo no carro, isso é um assalto. Qualquer um que se mexer, eu meto o bala. Os adolescentes do ensino médio estão tendo oficinas de cinema com os acadêmicos da Unicentro. Depois, eles mesmos vão produzir o conteúdo sobre o bairro e seus moradores. Então, vamos lá. Simples, vocês podem fazer a partir de semana que vem. Obrigado. 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 O projeto Morro Alto vai ao cinema teve início no segundo semestre desse ano, com oficinas voltadas para os alunos do ensino médio. Mas, no ano que vem, ele vai ser ampliado. A intenção é trabalhar também com as crianças do ensino fundamental e com os adultos do bairro. No próximo bloco, a arte tem diversas possibilidades na Unicentro. Viver outras vidas, adquirir novas personalidades. Não, não estamos falando de loucuras. Estamos falando de arte, de teatro. Atividade que pode complementar a formação dos acadêmicos da Unicentro. Independente da área, a oficina de teatro é uma oportunidade de expandir nossos próprios limites. Um grande momento de descontração, de relaxamento, de encontrar e fazer amigos. Eu acho que é uma grande festa. Essa sensação de alegria que a gente tem é imensa, sabe? Nossa, dá para o plástico. É muito bom. Diversão. Divertir-se e divertir aos outros. Esse é o lema de quem faz teatro. Na Unicentro, são 25 os participantes da oficina, que já funciona há cinco anos. A Cissa está praticamente desde o começo e é uma entusiasta da atividade. A oficina em si, ela só tem a crescer. E tanto a gente transmite com as pessoas aqui dentro, quanto elas transmitem para a gente. Então, cada ano é uma nova história, a gente aprende mais. A gente aqui não só ensina, a gente aprende muito cada ano. É muito incrível. Cauane sempre gostou de teatro, mas foi na Unicentro que teve a oportunidade de praticar. Ela participa há um ano das oficinas. As pessoas que ano passado estavam comigo, esse ano continuam. Eu percebi muita evolução, principalmente umas pessoas que eram muito tímidas, que agora elas se soltam mais. Os horários apertados afastaram Alexandre da oficina. Mas a possibilidade de se expressar livremente, possibilitada pela arte, falou mais alto e ele resolveu voltar. Eu acho que teatro é a melhor forma para mim me expressar livremente, assim. Para eu me sentir muito livre, sabe? Então, é muita liberdade. Para mim, quando eu faço teatro, eu me sinto totalmente livre. Eu consigo ser... Provavelmente eu sou o que eu mais sou. O curso de teatro é aberto a toda a comunidade. As aulas são nas terças-feiras, das oito e meia às dez e meia da noite. As inscrições são no início do ano, na Diretoria de Cultura. Hoje é o último dia de visitações da exposição Acervo Unicentro. A mostra reúne obras que pertencem à Universidade e que no dia a dia ficam espalhadas pelos setores. A exposição Acervo reúne quadros, esculturas, Obras desenvolvidas em diferentes técnicas e com material diverso. Em cada uma delas, a marca do seu criador. Artistas plásticos de Guarapuava, Paranaenses e de fora do Estado. Recentemente a Universidade recebeu uma obra da artista Catarina Rodrigues. E pensando em como a gente ia expor esse trabalho para a Universidade, veio a ideia de juntar todas as obras do acervo da Universidade. Então a gente tinha o conhecimento que muitas obras estavam distribuídas nos departamentos, nas secretarias, e que muitas pessoas tinham desconhecimento de que se tratava de uma obra, de um artista renomado, paranaense, outros artistas de outras regiões. Então pensamos em fazer esse mapeamento de onde estavam localizadas essas obras, de quem pertencia a esse trabalho e para posteriormente reunir nesse espaço o acervo da Universidade, com todos os trabalhos reunidos. Quem ainda não conferiu a mostra tem só até hoje para fazer a visitação. Ela está montada no Hall de Exposições do Campo Santa Cruz. E se hoje é o último dia para conferir a exposição Acervo Unicentro, na semana que vem já tem início uma nova programação cultural. Terça, quarta e quinta-feira as atrações ficam por conta da MOC, que é a Mostra Cultural da Unicentro. No dia primeiro são dois espetáculos, um infantil e outro adulto, encenados pela Companhia Arte Manha. No dia dois é a vez da dança. E no último dia da mostra as apresentações são musicais, as apresentações todas as noites têm início às oito horas no Auditório Francisco Contini. A entrada é de graça. E simultaneamente à MOC, o Campo Santa Cruz recebe entre os dias 1º e 4º de dezembro a segunda exposição Feira de Artesanato 2015. Dezoito expositores vão participar da feira, comercializando produtos alimentícios, bordado, pintura em tecido e artesanatos em geral. E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do Boletim Centro-Oeste. O Telejornal Laboratório é uma atividade prática da disciplina de telejornalismo, ministrada pela professora Ariane Pereira para o primeiro ano de jornalismo. Tchau, até a próxima cesta.